É o Emerson Detona Original Vamos pro gente junto, pus 10 no seu bilhete A voz tu me negou e foi com mano de esportejo Porque eu tava perto, só me negou voz Hoje de santa fé tá querendo colar com nós Porque eu tava perto, só me negou voz Hoje de santa fé tá querendo colar com nós O mundão girou, tu corre atrás agora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Me degrada pra te agradar, difícil tá Não quero me relacionar, desculpa, mas não dá Se põe no teu lugar, porque todas as vezes Eu fui atrás e fingi, mas durante esses meses Vamos pro gente junto, pus 10 no seu bilhete A voz tu me negou e foi com mano de esportejo Porque eu tava perto, só me negou voz Hoje de santa fé tá querendo colar com nós Porque eu tava perto, só me negou voz Hoje de santa fé tá querendo colar com nós O mundão girou, tu corre atrás agora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Corre mais rápido que eu tô a 200 por hora Obrigado.